Tava esperando o carro da rede passar por aqui pra poder continuar gravando. Tem um carro que vem de rede, que ele faz a zoada da porra. O que que tem aqui? Tava sinalizando que tinha uma coisa nova ali. Mas eu não tô vendo nada com exclamação aqui. E ali embaixo tem umas coisas também. Um novo serviço, vendedor, lançar corda de rapel. Esses são os serviços que tem na área. É outra corda que tem ali, ó. Tem um tal de espaço público também. Pronto, já foi a corda. Agora esse novo vendedor tá onde? Estação de organização de partida que é pra co-op. Vai longe. Aqui é a mesma coisa daquele estoque de lá. Pra saber onde é que tá esse vendedor. Vamos ver se tá aqui sim. Olá. Não tá aqui não. Aqui, ó. Pronto. O que é que ele vende? Mochila. Luvas de assalto tático. Olha, ele tá vendendo uma AUG, velho. O dano dela é fraco, mas o DPM dela é brutal. Não posso vender itens dele, ó. Alô, alô, saudações da Kelly, apresentadora da Rádio Terrace. Espero que tenham gostado da última noite. Pô, velho, essa legenda aí por cima tá foda, vô. E não temos remédios adequados pra fornecer o tratamento. Tudo que temos pra lidar com os sintomas... Vai ficar por cima da parada. Vender item a espaço. Vai ficar bem no meu inventário. Exatamente o que eu precisava. Vou começar a vender esses itensinhos, né? Vai ficar bem no meu inventário. Beleza. Eu espero que não possa vender item que tá equipado. Que ele tenha essa... Esse bloqueio aí. Foi bom fazer negócios com você. Bom, a gente agora tem que ir pra onde? Kelso, qual é a situação? Tá bom. A filha da Odessa Sawyer, Eleanor, foi presa pelos hienas pra negociações contra a colônia do teatro. Precisamos salvá-la, viva e sem ferimentos. A agente Kelso já tá no local. Vamos tentar atrapalhar os planos dos hienas pra que vocês consigam entrar e se preparar pra salvar a refém. Os hienas já estão aqui há algum tempo e conhecem o prédio. Mas não devem estar esperando o ataque. Eu vou descer pela corda que tem desse lado aqui. Se eu encontrar ela, né? Você é uma agente foda! Era por aqui... Aqui, ó. Vamos lá, dá pra missão. Tá bem escuro os locais que estão... Que estão na sombra, velho, da noite. Aumentar um pouquinho o brilho. Acho que o 13 tá bom. Não dá sempre com a arma primária, porque ela é pra longe. Então foi só ativar o MSI que ele deu uma queda de FPS. O que que tem aqui? Vamos colocar aqui de ferimentos. Vai, tá rolando ordem aqui. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Você deve estar indagando o porquê desses registros. Talvez seja uma necessidade de me confessar, ou talvez nada disso. Eu não me arrependo de nada que fiz. E não preciso me redimir com ninguém. Muito menos com vocês. A precisão dessa arma aqui é boa pra caralho. Olha pra aqui, porque que precisão da perda. E essa é a minha forma de te dar uma mãozinha pra tornar a situação mais desafiadora. Estabilidade dele não é muito mais a precisão, né? Esse é o tipo de coisa que filmes de mentirinha fazem. Eu adoro ter o máximo possível de vantagem. Ou talvez eu queira apenas te fazer andar em circos. Ele foi pra secundária. Cabe a você descobrir. Achou alguma contradição sutil no que eu disse? É difícil decifrar o que eu tô tentando dizer? Talvez essa seja a ideia. Ou então... Talvez não seja. Cadê minha AUG? Sim, meu filho é aqui, pá. Porra. Deve ter algum botão de acender a luz, velho. É o barril aqui. A arma tem uma precisão da porra, essa primeira. Foi aqui, ó. Tava falando com quem ali, rapaz. Foi comigo, foi. Só tinha ela, só ela mandando alguém me matar. O que é isso aí que eu peguei? Esses lugares que tem essa fumaça verde, será que tem alguma coisa envolvendo essa fumaça? Não é a vez de outro vacilão fazer essa merda, não? Não é a vez de outro vacilão. Não é a vez de outro vacilão. Mas... Que merda é essa? Pô, pô alguma coisa na mulher ali Não mete essa, arma de merda E aqui dentro tem o que? Pera aí, aqui eu já fui, velho Eu subi essa rua aqui Ah não, foi Parece pra pôr o lugar que eu fui, velho O lugar que eu fui era uma rua subindo ali Não era uma reta não Deixa eu ver se é o mesmo lugar Eu acho que não Mas se parece muito Estranho, parece que o som tá bugando Rapaz, tinha até esse pinguim aqui É o mesmo lugar, velho Não é possível não Muito igual Isso aí tá aqui Eu vou logo pra missão Não tá enrolando não Ai gente, aqui ó Porra não Quando ele acerta um tiro em mim A mira sai do lugar, velho E aí tem mais alguém Esse foi o último deles Nunca se esqueçam Somos mais fortes do que eles pensam Olha só, mano Quem sabe o que fazer? Eu sei quem você é Esse cara atacou uma parada verde Essa arma tem pouca bala Dezenove balas no peito é pouco Abre miséria, vai Melhor do que o meu Melhor do que o meu Acho que aqui não tem mais nada não Não é só A bala o gráfico Vou até falar com o Felipe, um brother meu Pra ver se ele quer jogada de vida Não sei se ele ainda tá jogando no PC É pra pular de lá O foda é que tem um bocado de lugar assim pra explorar, velho Tô fazendo um bocado de roupa, ó Encheu minha mochila É sinal que eu tenho que começar a guardar as coisas Se é que encheu mesmo, né? Não tá deixando eu pegar Vamos fazer essa escada aqui Olha que ambientação foda, velho Olha a arma aqui, ó Ela até boa Ah, não vou equiparar não Deixa a luz bugada Vamos adiantar Estamos a 90 e poucos metros só Ali Nossa, tá aí, né? Conseguimos Eu tenho que começar a usar a torreta, velho Não rolar o ódio Vou começar a usar A gente precisa de apoio Como é que eu faço pra atender o pedido de apoio? Tá recebendo o chamado M Cadê? Foi quem que me chamou? Qual é a situação? Tô dentro do hotel Nada dá, hein, Leonor Tô fazendo umas preparações Entendi, eu tô fazendo viagem rápida Pra dentro do lugar onde a missão é Entro nas unas secundas Recebendo chamada Pô, velho Eu acho que eu voltei tudo, velho Puta merda, pô, velho Eu acho que você vai querer olhar isso Eu acho que eu perdi Foi tempo Pai, velho Que merda, velho Voltei tudo Tô pensando que essa Essa viagem rápida Era pra atender O chamado do cara Porcaria Tipo que eu não tava nem tão perto assim Tava a 90 metros Mas Voltar tudo é que é foda E pra todo mundo estiver gravando Eu vou tentar desativar Essa porcaria Dessas elagens Dispositivo eletrônico detectado Cadê os prisioneiros? Cansei deles choramingando E aí, você soltou eles? Não, eu não soltei eles Seu cuzão A gente ia pedir resgate Bateu o quê? O que você vai dizer pro Diesel Quando ele perguntar Por que você matou ele? Eu não matei Foram uns cachorros Que cachorros? Sei lá, uns cachorros aí Eu não perguntei o nome deles Mas olha, deviam estar com fome Porque a hora que sentiram O cheiro de sangue Não sobrou Nem osso Seu retardado Filha da puta Tanto faz, mulher O Diesel vai bufar um pouquinho E nem vai fazer nada Que merda Vai perder tempo Você está bem perto do Grand Washington Hotel Beleza, aqui vamos nós Isso deve chamar a atenção deles Vai até a entrada de serviço No lado leste do prédio Que porra foi aquela? Veio de lá de dentro Vai pra aquele lado Ela está fodida Está malzoeira Morreu o nosso Não empate nossa praia Quando estiver dentro Acha um caminho para o saguão Eu vou trocar essa vector Não está dando não Ela tem pouca bala Se tivesse com o carregador estendido Contra o átrio É átrio Tem uns caras ali atrás Não, não é melhor do que a minha não Transmissão inimiga interceptada Estamos sendo atacados Pode ser só distração Então rola aberto Toma que chumbo é gru Você está achando que é foda ou é? Vem pra cima Vem, pega mais Nossa, ele foi Cansado que eu quero meter a cara não Atira a torreta nele Vou parar com essa manha De ficar recarregando Não, não vai porra Transmissão inimiga interceptada Acho que ele atirou na parada Vou ficar com a rebela em cima Todo mundo pro átrio Agora Merda O centro está aqui Espera quem? Chefe dos hienas Pé no saco Precisamos matar esse merda O cenário está massa Preciso de uma metralhadura boa Que é essa vector Agora não é rola não Já tem 19 minutos de vídeo Vai brincando e brincando Rapidinho Ali já tem um cara Grande já Ali é chefe Não é rola 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 não Tchau, tchau. Epa. Nada nada não. Mete a cara. Já foi mais dois. Ele subiu até o último andar. Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último. Não se preocupe que eu vou pegar ele daqui a pouco. O que ele tem aqui? Não dá para entrar. Vamos lá no último andar o cara. O chefe. O medkit eu estou cheio. Nem olho ainda. O que é que o cara dropou aqui? Eu acho que aqui já foi. Pô, essa daqui está aqui. Não está dando muito bom não. Eu quero uma arma com pente grande para a arma secundária, velho. Vou botar a KM. Eu vou botar a KM. Eu vou botar a KM. 2 caminhos. Vai velho, a VEC tá de full D velho, mas... Que foda puta Tem alguém aqui atrás? Não, não é? Tem que ir lá com o seu face, né? E aí, que cenário de futebol Já pariu por dentro e por fora Olha, vai precisar de chave aqui também Tem que subir ali Ah, velho, tem que parar de ficar dando essas travadas feias Tem caixa para reabastecer em todo lugar Eu não estou chato Eu não estou chato Eu não estou chato Ainda tem uns caras roxos ali Ninguém está respondendo lá no óxido Então quem está atacando a gente pode estar vindo para cá A gente já está onde? Já está ali Já está ali Já estou chamei a atenção dos caras ali Agora estou chamei a atenção dos caras ali E aí E aí Ainda aí malucão já te ouvir é ouvir alguma coisa E aí Vai que esse cara Deixa eu ver dar qual é Rapaz essa torreta resistente E ela demora Vai que o cara dropou Aqui quebra Não quebra nada Tem uma coisa aqui Olha só um caminho Já tá chegando em meia hora já Foi rapidinho Passou o tempo muito rápido Acho que agora é a última parte Acabei de achar um depósito de munição Vou detonar tudo Vou matar logo para o cara da metralhadora giratória Se outro for parir o mato também Parece que ele tá recarregando Não precisa né Toma essa agora arrombados do caralho Tá tudo certo por aí, Kelso Contanto que eu não esteja inalando amianto Essa explosão arregaçou tudo Ele tá indo ali Tem um elevador Tem um cachorro ali morto E o outro tá ali Agora que é o chefe da menção A energia do elevador foi interrompida Não saia Que cenário bala, velho Atividade! Procurem sobreviventes! Que loucura da porra! Recebendo um pedido de apoio A zoada do tiro tá massa, velho! Gostou! 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 Ah, lichoki! O que tem tanque para trás? Tem nada não, vou adiantar o lado O sistema de couve, de trocar de couve Tá massa, velho, tá indo automático Quando você aperta e segura o espaço E você ainda pode fazer Ativar outras coisas Enquanto tá segurando o espaço Pra ele realizar a ação De trocar de couve É boa, mas M16A4 eu nunca viajei muito não M416 é que é massa Já completou meia hora de vídeo Tô no telhado esperando reforços Encontrei você, Kelson Tá vendo o Sands? Não conheço a aparência dele Mas tem muitos inimigos ali em cima Não por muito tempo Tem as variações de inimigos, tem alguns que vão correndo na loucura Alguns que jogam só granada Você viu o cara aqui? Eu comecei a missão de noite e já tá de manhã, sério? Ó, mais uma caixa com chave A pessoa que eu vim resgatar é essa mulher, eu acho E aí, velho, que bom, conseguiu Galera aí, então Vamos nessa Os caralinhos Não sei se eu sou Minha filha, procura o seu cover, né? Tem um, dois Tem mais uma Deve ter encrenca Aqui, achei! Tem um drone aqui, é dela? Tem um nelle Tem um drone aqui, tem um drone aqui Que apareceu Ai, ela está É uma Vamos tocar o terror! É uma Deixa eu tocar o terror Ai, porra, né? É uma Deve ter encrenca Ai, porra, né? É uma No começo de data A vida é sempre de boa, vei. Depois você não fica difícil pra caralho. É bem um chefe. A gente vai equipurar as defesas dele. Caralho, entra, 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 entra. Trauma grave detectado. Calma, uno lá em cima. Toma a granada! Barril, deixa eu passar pra cá pra trás pra eu pensar em alguma coisa. É pelo que eu entendi o dano azul que eu tô causando. É a armadura dele, né? Deixa eu chamar sua fé. Você foi logo pra frente de minha torreta, amor? Tá maluco, olha. Aí você tá pedindo pra se fuder, meu irmão. Pega o zentinho do chefe. Olha a minha torreta. Deixa eu pegar o dedo que ficou ali. Cala. Desce lá, ela. Essa limitação é que me irrita, velho. É, deixa eu ver aqui o que a gente pegou. Tem um vestuário. Esse óculos eu já tinha. Quem, quem são vocês? O que tá acontecendo? Ela tá em choque. Vou descer quando ela conseguir se mexer. A gente se encontra no teatro mais tarde. Colete. Colete é fuleiro. O corde também é fuleiro. Joelheira. Pô, apesar de ser fuleiro, ela tem mais PRT do que a que eu tô usando. E aí eu já vi que mesmo não sendo verde, tem item que é bom. E aí, já completou? A mulher tava falando alguma coisa enquanto eu tava mexendo no menu. Eu nem percebi. Atenção, muitos inimigos invadindo o prédio entrando pela rua. Desce lá e dá um jeito neles. Eu cuido da Eleanor. Tem mais coisa ainda na missão, né? E aí. Vamos lá, minha filha. Tocar o teatro lá. Tá de óculos agora. Tá bonitinha, pá. E o tempo da gravação acabando. Quarenta minutos já. Mistura o bloqueio. Oxi. Sério que você vai me dar essa arma? É carrega. É ele ali. Tá chegando aqui, velho. E aí? Não posso voltar? Não posso voltar? Não posso voltar? Vem, tenta correr! A Odessa tá na escuta? Vou passar pra ela. Odessa? A Kelso tem notícias pra você. Pegamos a Eleonor. Ela tá bem. Eleonor? Eleonor tem o carro de 60. Ela tá bem. Tô levando ela pra casa. Que bom! Ai, graças a Deus! Boqueada. Até logo. A gente estamos prontos pra ajudar você a aprimorar suas habilidades aqui na base. Tô voltando pra base já. Será que eu tenho que sempre voltar andando? Já tá no level 3 já. Só agora aquela porta eu posso interagir. Eu tenho que botar os episódios com o nome das missões. Fica melhor pra identificar quando alguém for pesquisar no YouTube. Deve ter um lugar que mostra as missões. Cadê as missões? Eu quero ver as missões. Aqui, as missões primárias. Será que é essa? Cadê as missões que eu já fiz aqui? Concluídas. Desbloqueabilidade foi a missão. Grand Washington Hotel. Coiota. Colégio Teatro. A Casa Branca. Prólogo. E essa que eu estou é essa. Só que não mostra o nome da missão não. Vou ter que me acostumar com isso aí depois. Eu já demorei muito não. Não posso ficar explorando não. Vou adiantar o lado não. Se chegar lá. Eu habilito a habilidade. Não tem um fast travel não é? Viagem rápida. Será que a viagem rápida eu vou para o lugar que eu quero? Tomara que ele vá para o lugar que eu quero. O pessoal da Odessa finalmente terminou aquele terraço. Vai fazer uma baita diferença nesse calor. Vai. Ele melhora o lugar, né? Isso aqui é playa, velho. Com o novo sistema de hidroponia da Odessa, o teatro vai poder colocar alimentos melhores e mais frescos na mesa. Isso deve deixar os moradores mais felizes e saudáveis. Atenção. Agora temos uma churrasqueira funcional e comida de qualidade é o melhor caminho para encontrar a felicidade, não é? Não, não quero contar não. Oi, sou a Inaya. Vou te ajudar com a fabricação de equipamentos na sua base de operações. É muito bom te conhecer. Prazer te conhecer, Inaya. E aí? Como é que eu posso voltar? Tá pior do que nunca, Odessa. Mal dá pra segurar as pontas. E o que eu posso fazer? Nos ajudar. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Só não do jeito que você quer. Queremos você na briga. Sua perna não ia te impedir. Essa não é a questão. Eu sei que não. Mas se nós falharmos... Tá bem? Tá bem? Deve dar pra ceder umas pessoas. E ela não tem uma perna não, véi. Espero lá fora. Ouvi que cumpriu sua parte? Vou me lembrar disso. Filha dela aí, ó. O boneco não fala nada. Continua sem falar nada. Nosso personagem é mudo. Beleza. Agora ele habilitou as missões pra gente escolher. A gente pedindo apoio. Ela tem que aprender a responder esse apoio aí. Agora ele habilitou o mapa todo pra dar uma olé, ó. Ainda todo? Não. Mais uma parte. Tem uma gente pedindo apoio. Não sei dar apoio. Parecia pra falar com cada um dos caras aqui. Sejam bem-vindos de volta à Rádio Terraço Corte. Falam, pessoal. A cidade é um lugar perigoso. Não há de nada. 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 Então é isso, né? Não há de nada. Vamos finalizar por aqui.